Você acha que a internet é segura? E os desafios online te preocupam? E quando algum amigo seu está fazendo bullying online ou vaza algum nude de alguém? Oi, eu sou a Daren. E eu sou o Rô. Você já parou pra pensar? Será que a internet é um local seguro para crianças e adolescentes? Solta o funk! Que a internet traz muita coisa boa, a gente já sabe. Dá pra jogar, conversar, pesquisar, ver filmes, séries... Mas e os riscos envolvidos? Segura não é. Não tem muita segurança na internet, mas eu uso. Porque ali tem todo tipo de pessoa, né? Principalmente quando a gente está falando das grandes corporações de internet, eu sempre tento tomar um cuidado com os dados que eu estou revelando. Vai que essas informações vazam, alguma coisa do tipo, então é meio perigoso. É, são vários riscos. Todas as possibilidades que a internet traz podem acabar violando os direitos das crianças e dos adolescentes. E por isso, precisa de uma atenção tão especial. Às vezes, dá a impressão de que a internet é terra de ninguém. Vários riscos que acontecem na vida off, acontecem também na vida online. Tipo bullying. É sobre isso. A gente já sabe que o bullying causa sofrimento, depressão, ansiedade. Mas da internet continua rolando. 37% dos jovens já sofreram bullying online. E 30% já conheceu alguém que sofreu. O que você faz quando vê bullying online? Não sei como é que eu ia lidar, sabe? Porque todo mundo vê, todo mundo fala. Na maioria das vezes também eu não sei muito o que fazer. Então, tipo, eu só chamo a pessoa depois. Pergunto se ela está bem. E a primeira coisa é sempre uma omissão, assim. A gente está descendo um comentário e vê alguma coisa desse tipo. A gente só rola e passa para a próxima página. Eu já passei por isso e eu vejo amigos também que passam por isso. Principalmente por cor. Eu já sofri uma vez. Quando eu vejo bullying, assim. Cara, eu fico um... Fico um tempo de justiça, né? Porque... É... É louco esse negócio. O que acontece na internet é real, é concreto. É a mesma vida. E um exemplo bem comum é essa questão do cyberbullying. Então, a primeira coisa a fazer é reconhecer que tem alguém sofrendo ali. Isso passou do limite da zoeira e da piada. Outra coisa é jamais compartilhar. Cada clique de encaminhar, de passar para frente, é quase como se fosse um chute, um tapa ou uma porrada. Se você sofre uma violência dessa na internet, é importante demais você buscar ajuda imediatamente. Pode ser os familiares, se você tiver uma família que pode te acolher. Mas se não, busca alguém, um professor, uma professora, um educador de um projeto que você participa. Você pode pedir ajuda para a gente na Sefernet. É um canal que a gente tem uma equipe especializada para te escutar, sem te julgar. Não sofra em silêncio. Outra coisa que pega é você sair seguindo pessoas desconhecidas nas suas redes sociais. Na internet, ninguém sabe quem é quem. Solta o verbo para a gente. Você já adicionou alguém de jogo para suatis e essas coisas? Bicha, você não sabe nem quem é a pessoa. Parece legal porque sei fazer isso. Mas posso ser um cara de 40 anos querendo te assediar. Seguir gente que você não conhece pode acabar abrindo brecha para golpes ou desafios criminosos. Como aquele da Baleia Azul e da Momo. Todo mundo já ouviu falar, mas ninguém sabe o que fazer. 33% dos jovens até contam para sua família quando tem alguém incomodando. E 30% falam para os amigos. Mas é que na real, ninguém sabe o que fazer direito. Então, o que fazer? Ninguém vai começar a ficar mal só por conta do desafio. Muitas pessoas, infelizmente, que sofrem de depressão, buscam conteúdo na internet que, em vez de ajudar elas, torna elas ainda mais doentes, no sentido de deixá-las ainda piores emocionalmente. Esteja lá para essa pessoa colocar você mesmo à disposição sem julgar e tentar conectar ela com canais especializados. É muita coisa que você pode fazer até para salvar vidas. Sabe o que eu saquei agora? Pouquíssima gente está pensando nos dados. Você já pensou nisso? É que tudo que a gente faz gera dados. Fotos. Localização. Dado de compra. Histórico. Você pode falar assim, Ah, mas eu não tenho nada para esconder. Ah, mas eu não tenho nenhuma preocupação com isso. Mas saiba que essas informações, que são o que a gente chama dos rastros digitais, eles são usados para milhares de coisas. Pessoas podem ser excluídas do mercado de trabalho, pessoas podem ser excluídas de oportunidades, e às vezes a pessoa nem sabia que esses dados iam ser usados lá na frente. Privacidade, dados pessoais, são coisas fundamentais, inclusive para pensar a democracia dos nossos países, que estão sendo tão ameaçadas ultimamente. É, além disso tudo, os próprios jovens dizem que querem que esses assuntos sejam tratados dentro das escolas. Então bora, meu povo. Chama o professor, chama a colega, chama os pais, faz aula de conversa, debate papo. Se mexam. Conversem sobre isso. Agora, sabe aquelas mentiras que vivem rolando por aí? As fake news. Você sabe o que fazer quando eu recebo uma delas? Vamos deixar isso para o próximo episódio. Rolou? 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 Rolou?